Nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo e contar uma história de sucesso. A gente sabe que a pandemia ainda não acabou, né? Mas a gente já passou pelo pior momento, que foi uma época de crise em todos os setores. E que os empreendedores tiveram que se reinventar para manter o seu negócio e como no caso da minha entrevistada, até mesmo crescer um pouco o seu negócio. E sobre esse assunto nós vamos conversar com a Márcia Duvali, que ela é empresária do ramo da moda. Bom dia, Márcia. Bom dia, bom dia a todos. A senhora trabalha no ramo da moda, né? Isso, sou. E como foi que a senhora recebeu essa notícia de que teria, naquele primeiro momento, que teria que fechar o negócio? Bem, foi difícil, né? Foi bem complicado porque a gente já vinha numa fase de mudanças, né? E de repente veio essa notícia, fechar o comércio, né? E tivemos que fazer uma nova adaptação, né? Se adaptar ao novo. Mas com o novo também veio uma inovação, né? Tivemos que se inovar. E como toda inovação, a gente também não parou. A gente, pelo contrário, a gente cresceu. Como foi que, nesse primeiro momento, você conseguiu manter os empregos e, como você estava me falando até mesmo, crescer, aumentar em uma loja no meio de uma pandemia? Bom, nessa mudança, no meio de uma pandemia, a gente teve que, na transição, a gente acabou fechando uma loja que a gente tinha em um shopping. E a gente teve um convite para abrir a loja em um shopping maior, né? Hoje a gente está com um shopping no shopping Rio Puti. E, no meio da pandemia, a gente teve que começar essa mudança e ter que fazer toda essa transformação de abrir uma loja do zero mesmo, né? Ter que ter que fazer toda uma reforma onde a gente estava com uma loja aberta, já toda pronta. E a gente teve que fazer toda uma reforma. E essa reforma aconteceu no meio da pandemia, onde tudo estava fechado, né? O que mudou de processos e o que mudou na rotina da loja durante a pandemia? O que foi que aconteceu? Peguei toda a minha equipe, a gente ficou trabalhando online, montei, eu tinha três funcionárias, duas ficaram trabalhando online com o aparelho telefônico da loja. E eu fiquei com mais outra funcionária na minha casa. Levei toda a mercadoria para a minha casa, começamos a fazer foto. E teve, assim, um episódio importante, ficou marcante, que teve um dia que eu disse assim, onde é que eu vou pisar na minha sala? Porque não tinha onde colocar mais sacola com tanta venda nesse dia. Foi muito, ficou, assim, marcante mesmo. Porque a gente acredita que tudo é possível quando a gente quer fazer de verdade. Então, assim, o que eu deixo de recado é que a gente não pode desanimar jamais em nenhuma situação. A gente tem que acreditar, se reinventar e, principalmente, quando você tem uma equipe boa que está junto com você. O que é que mudou naquela época, né, nesse decorrer desse tempo e que permaneceu mesmo depois da reabertura do comércio? O que é que, assim, o que permaneceu é que, assim, eu precisei, continuei acreditando na minha equipe, apostei mais na minha equipe. Hoje, eu tenho bons parceiros, bons parceiros, apostei mais no meu produto, na minha marca, produto de valor, cresci bastante e aproveitei, abri mais outra loja. Então, aproveitei que tinha uma oportunidade para acreditar que o negócio podia crescer. E as mídias digitais? As mídias, Instagram, Instagram, tiveram um papel importante nesse processo? Muito, bastante. A minha equipe teve um curso de marketing digital, aproveitei para investir no marketing digital. As meninas tiveram todo esse acompanhamento. As meninas estão passando por um treinamento agora de coloração. Estão fazendo um curso para entender melhor sobre cores, porque a nossa loja, ela trabalha e a gente investe muito em cores. Quando você for seguir o nosso Instagram, você vai ver que a nossa loja trabalha cores. E também a questão de atendimento. Tudo isso foi investimento que eu fiz para a gente se destacar durante todo esse processo de pandemia. Não é só passar por uma pandemia, porque a pandemia, ela não acabou. Mas a gente teve que se reinventar e buscar condições para se manter e daqui para frente a gente galgar e crescer. Faria alguma coisa diferente? Continuaria investindo mais ainda no marketing digital. Continuaria investindo mais em pessoas. Eu acredito em pessoas, muito. Continuaria acreditando. A gente tem que acreditar muito mais em si. Eu acredito que você tem que acreditar que vai dar certo, porque vai dar certo. E não desistir. Não desistir jamais. Ter bons parceiros. O SEBRAE é um bom parceiro. Foi um bom parceiro também. Teve parceiros de outras partes. E acredito que você não parar em uma só loja. Eu tenho projetos para abrir lojas no interior. Tenho projetos para abrir atacado. Tenho projetos para abrir lojas em outro shopping. Então, assim, é não desistir. É não parar. E esse é o recado que você dá para quem está em casa, que está querendo começar, que está com medo ainda. Qual o recado? Não pode. Medo não faz parte. O recado é não ter medo. É não desistir do sonho. Tem um projeto. Busca o teu projeto. Chama um parceiro. Traça e vai até o fim. O que não pode é desistir. Porque isso não faz parte. Desistir jamais. Gostaria de agradecer a sua presença.